Bom pessoal, esse aqui é o site, que faz a checagem de todas as tags do jogo, tá? Então assim ó, tem que digitar exatamente como tá aqui, tá? Na barra ali do navegador E abre este site aqui então, tá? É o site oficial da aliança www E aqui nesse espaço vocês colocam o nome da tag, tá? Então por exemplo, F3 vai aparecer que é amiga da aliança www A tag Force Amiga Tag Hash Amiga Tag Crap Amiga EP Inimigo DS Inimigo Enfim Aí Sempre que vem uma tag é só digitar, tá? Aqui no canto do site, aqui ó Vocês vão ver isso aqui ó Tá? Então é a página principal Aí na segunda bolinha ali Tem todas as tags em planilha, tá? Tem todas, quer dizer, todas não, mas a maioria das tags aliadas em planilha As que estão em azul são neutras, tá? São neutras, tá? Aí descendo aí, tem outras bolinhas ali, tu vai descendo Tem vídeos, enfim É só ir descendo ali que É... Tem outras opções, ó Lista dos setores Setores aliados Setores inimigos, né? É... É um site bem completo, tá? Tem o calendário mensal também de atividades O de agosto ainda não foi postado, mas Enfim, tá pra ser atualizado Então Esse é o site Tá? Na página principal, então É esse aqui Ok? Espero ter ajudado